Como relâmpago, silêncio, passe de milagre Você me pintou Me forma em teu compasso Que só no teu abraço Que eu me escondo do mundo Pele que é pele Não mente, não esconde Não dissimularia Meu corpo seja palco Vertido e tomado Pela tua poesia Eu adoraria Eu adoraria Saber o percurso Da tua boca minha Eu adoraria Eu adoraria Verde noite, de dia Verde noite, de dia Me perder na linha E me encontrar no escuro desse seu olhar Pele que é pouco Que não se aguenta Morre de vontade Dispensa ladaria Meu corpo seja palco Vertido e tomado Pela tua poesia Eu adoraria Eu adoraria Eu adoraria Eu adoraria Verbo imperativo Da tua língua minha Eu adoraria Eu adoraria Verde noite, de dia Verde noite, de dia Eu adoraria 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 Eu adoraria